É que eu trombei com a loirinha, de aparelho e olhos claro A mina troca a maior ideia, eu fiquei apaixonado Ah, e junto com ela, tava aquela moreninha Aquela da bunda grande e da frente pequenininha E se tiver namorado, fica só na amizade E quando cê tromba, ele fala que eu mando ele um salve Se caso tiver solteira, cê pode chegar mais perto Nós tem ideia pra trocar, nós não só quer amor e sex Hoje cê tá maravilhosa, eu adorei o naipe Gostei da picadilha, mandou-lhe o tênis da Nike É que as menina é o terror, é que as menina é tenebrosa Em vez de usar tamanquinha, elas usam Nike de mola 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 E aí Zica, firmeza? Firmeza, pô, suave e tu? Suave, e aí? Só de pião no baile? É, tô de pião, tava com a minha amiga lá, mas me perdi dela Entendi Então, suave nós conversar, tomar um energético junto aqui e tal? Ah, pra mim tá suave, pra tu Tranquilo, então Primeiramente, prazer Coringa Prazer, Coringa Maia Moro por onde? Aqui mesmo? Moro, moro por aqui, Zona Leste, tá tua pé, e você? Ah, vários lugares, eu Baixada, São Paulo, interior Nossa, vários lugares, sim Pra quê? Pra ninguém te achar, é? Não, é, aqui é vários lugares mesmo, sabe como é, né? Ah, tá, entendeu, então E aí, tá solteira? Tá casada? Como é que tá? Ah, tô solteira, como sempre Você? Ah, tô aí, tô aí Em questão da amiga lá Ah, minha amiga? É Não sei, né? Então, manda uma mensagem no celular dela Fala pra ela ir embora de táxi Que a gente vai embora comigo, fechou? Ah, fechou Fechou? Fechou Então vão A Izica pega o controle Pode ligar a televisão Você pode ficar à vontade Aqui na cama do patrão O notebook tá de cima Fica a bateria carregada Pode ficar só de calcinha Aqui dentro não pega nada Ali na primeira gaveta Tem seda com gosto de maçã Tem 100 gramas do borracha Tem um maço de gudã Ali dentro da geladeira Se caso tu tiver com fome Tem tudo do bom e do melhor Tem até lanche do McDonald's Aqui na goma é tudo nosso O ambiente é mó chavão Já que cê deu várias gozadas Vai lá prepara alimentação Uma salada caprichada Depois eu te faço uma massagem Já deixa o Nike separado Foi porque mais tarde tem baile A maquiagem cê já sabe Do jeito que o Coringa gosta Pra combinar com o Night Shock O blush tem que ser rosa É que as menina é o terror É que as menina é tenebrosa Em vez de usar da manquinha Elas usam Nike de mola Elas usam Nike de molas Alíquina pavora Elas usam Nike de molas Alíquina pavora Está ligado né Coringa Essa é a boba, essa é a boba, essa é a boba Tá ligado, né, Corinha? Ela fez a Nike Fimó Tá ligado, né, Corinha? Ela fez a Nike Fimó Tá ligado, né, Corinha? Ela fez a Nike Fimó Fica a televisão, você pode ficar à vontade Aqui na cama do patrão O notebook tá aqui em cima Com a bateria carregada Pode ficar só de calcinha Pode filmar de Raitana, hein? Ali na primeira gaveta Que você tá com gosto de maçã Pensei em damar do borracha Um maço de gudã Fimeza, roda o cheiro Fica a televisão